Olá, eu sou o Makorati e hoje eu vou continuar apresentando os padrões comportamentais Goffi. Hoje eu vou apresentar o padrão Interpreter. Segundo a definição da Gang of Four, dado uma linguagem, o padrão Interpreter define uma representação para sua gramática junto com um intérprete que usa a representação para interpretar frases na linguagem. Esse padrão é usado para avaliar e interpretar as instruções escritas em uma gramática de linguagem ou notações e ele envolve a implementação de uma interface de expressão que diz para interpretar um contexto específico. Assim, o padrão Interpreter fornece uma maneira de avaliar a gramática ou expressão da linguagem e pode ser usado em análise SQL, em mecanismo de processamento de símbolos, em compiladores, em analisadores, etc. Então você já percebeu que esse padrão é um pouco diferente dos padrões de projeto que nós vimos até o momento. Então formalmente, esse padrão trata de lidar com linguagens com base em um conjunto de regras. E assim nós temos uma linguagem, que pode ser qualquer linguagem, e as suas regras, ou seja, a sua gramática. Nós temos também um intérprete que usa o conjunto de regras para interpretar as sentenças da linguagem. E o uso desse padrão é específico a determinados contextos. Como, por exemplo, nós podemos usar esse padrão em um compilador. Por exemplo, o compilador C Sharp, provavelmente usa esse padrão. Porque ele vai interpretar o código fonte C Sharp em um código de bytes, que é compreendido pela CLR. Outro exemplo seria o Google Translator, onde a entrada pode ser em qualquer idioma. E nós obtemos a saída num idioma selecionado. Então, tendo isso em mente, tecnicamente, nós poderíamos construir a nossa expressão regular customizada, usando o padrão intérprete. Poderíamos criar um interpretador customizado, ou poderíamos analisar qualquer uma das linguagens humanas. Construir árvores de sintaxe abstratas e executar a sua interpretação. Então vamos entender o padrão intérprete como um exemplo. Então, na figura, aqui nós temos um contexto, que representa o valor que nós desejamos interpretar. Aqui o valor do contexto é a data atual. E a seguir, nós temos a gramática e a expressão das datas. Então aqui eu tenho diferentes tipos de expressão de datas, usando os formatos mês, dia, ano, dia, mês, ano, ano, mês, dia e dia e ano. E eu tenho o intérprete também. Agora, suponha que você deseja expressar a data definida aqui no contexto, no formato mês, dia, ano. Para fazer isso, você precisa passar o valor do contexto e a expressão de data para o intérprete. O intérprete vai receber essa informação e vai converter o valor do contexto no formato de data que você passou. E se você quiser expressar a data em outros formatos, basta repetir o procedimento que você fez aqui na primeira data. Então, o intérpreter aqui, que está fazendo o papel do nosso padrão, ele contém a lógica ou gramática para converter o objeto do contexto para um formato específico, usando uma expressão. Então, é assim que atua o padrão intérprete. Então, a seguir, nós veremos o diagrama UML, segundo o Goffi. Aqui, nós temos os seguintes participantes. Eu tenho a classe Context, que é uma classe que contém os dados que nós queremos interpretar. Então, essa classe, ela contém informações de entrada e saída que são usadas pelo intérprete. Eu tenho aqui a Abstract Expression, que é uma interface que define um método de interpretação que deve ser implementado pelas subclasses. Então, esse método, ele vai usar o objeto de contexto como parâmetro. E este objeto de contexto, ele contém os dados que nós queremos interpretar. E é aqui que nós definimos a operação de interpretar que deve ser implementada pelas subclasses. A seguir, eu tenho o Terminal Expression, que é uma classe concreta que implementa a interface Abstract Expression. Então, ela representa elementos na gramática que não podem ser substituídos, como símbolos, por exemplo. E eu tenho também aqui a classe concreta Non-Terminal Expression, que implementa a interface Abstract Expression. E ela representa os elementos que serão substituídos durante a avaliação, como variáveis ou mesmo as regras. Então, essa classe aqui, ela implementa a expressão. E aqui nós podemos ter outras instâncias aqui de Abstract Expression. Para cada regra, eu vou ter uma classe concreta, como nós veremos no exemplo. Então, aqui eu tenho a definição de Terminal Expression, de Non-Terminal Expression. E o Client, ele é uma classe que constrói a árvore de sintaxe abstrata para um conjunto de instruções na gramática que foi fornecida. Essa árvore, ela é construída com a ajuda de instâncias das classes Non-Terminal Expression e Terminal Expression. Essa é a classe que cria a árvore de sintaxe abstrata para um conjunto de instruções na gramática que foi especificada. E essa árvore, ela é criada com a ajuda dessas instâncias das classes concretas aqui. E quando nós podemos usar o padrão intérprete? Ele pode ser usado quando houver uma linguagem para interpretar. E ele funciona melhor quando a gramática for simples, se eu não tiver muitas regras, né? E a eficiência não for uma preocupação crítica. E eu posso usar também o padrão quando eu puder representar sentenças de uma linguagem como árvores sintáticas abstratas. Então, a seguir nós veremos as vantagens do padrão. Uma das vantagens é que é fácil mudar e estender a gramática definida na implementação do padrão. Como o padrão, ele usa classes para representar regras gramaticais, nós podemos usar a herança para alterar ou estender a gramática. E as expressões existentes, elas podem ser modificadas de forma incremental e as novas expressões podem ser definidas como variações das antigas. Então, é muito fácil eu trabalhar na implementação aqui do intérprete. Outra vantagem é que implementar a gramática também é fácil. As classes que definem os nó na árvore de sintaxe abstrata têm implementações semelhantes. Nós veremos isso no exemplo. Essas classes são fáceis de escrever e muitas vezes a sua geração pode ser automatizada com um compilador ou um gerador de analisador. Então, essa parte da implementação do intérprete tem essas vantagens. E como desvantagem, nós podemos citar que linguagens com gramáticas complexas são difíceis de manter. Então, o padrão intérprete, ele atua definindo pelo menos uma classe para cada regra de gramática. Então, dessa forma, se eu tiver uma gramática que vai conter muitas regras, Então, isso pode se tornar difícil de gerenciar e de manter, porque eu vou ter muitas classes. Porque eu tenho que definir pelo menos uma classe para cada regra gramatical. Pelo menos uma, né? Então, se a gramática for complexa, então eu posso ter um problema de gerenciamento dessas classes. Então, a seguir eu vou mostrar um exemplo de uso para tentar mostrar uma forma mais concreta, né? Porque aqui as definições desse padrão são meio abstratas, né? Então, vamos tentar materializar isso com um exemplo bem básico. Então, vamos supor que eu precise converter a informação de uma data num formato específico usando o padrão intérprete. Então, para isso, nós vamos definir diferentes tipos de gramática. Então, nessa figura aqui, eu estou mostrando um formato de data. Aqui está mês, dia e ano. Então, nós vamos ter que usar o padrão intérprete para escolher um formato de data. E usando o intérprete, eu exibi a data nesse formato. Então, para fazer isso, eu vou ter que definir as classes com as regras da gramática que eu vou usar aqui. Aqui, eu tenho que definir uma regra para mês, uma para dia, uma para ano e uma para o separador que eu vou usar. Porque eu posso também mudar o separador. Então, eu vou criar uma classe que eu vou chamar de expressão mês para a regra do mês, expressão dia para a regra do dia, expressão ano para a regra do ano e uma classe separador para definir os separadores. Então, essas são as minhas regras gramaticais. Então, eu vou usar essa gramática e, usando essa gramática, eu vou poder definir uma data num formato específico que eu escolhi. Então, aqui, o problema a ser resolvido é o nosso domínio, que eu vou representar isso no meu contexto. E o código de cada uma dessas classes vão representar as minhas regras gramaticais. Então, a seguir, eu vou mostrar o diagrama que foi obtido no Visual Studio 2019, na implementação prática deste exemplo. Então, aqui, eu tenho uma classe que eu criei chamada Context. Nela, está definido o meu contexto, o que eu preciso interpretar. Então, aqui, eu tenho a data e a expressão para me formatar a data. A seguir, eu tenho a minha interface. Eu criei aqui com uma interface. Eu poderia também usar uma classe abstrata que eu chamei de Abstract Expression. Então, aqui, eu defini um método avaliar que foi implementado aqui pelas minhas classes concretas. Então, nesse método, eu vou obter o objeto do contexto como um parâmetro. E esse objeto aqui vai conter o valor que nós queremos interpretar. Então, cada uma das classes concretas, eu defini uma regra. A expressão dia vai fazer a substituição no formato do dia. A expressão mês vai fazer a formatação para mês. A expressão ano vai fazer a formatação para ano. E o separador vai fazer a formatação para o separador. E aqui na classe Programa, eu vou estar utilizando essa implementação. Então, agora, eu vou abrir o Visual Studio com o projeto Console e NetCore, onde foi feita a implementação usando o padrão intérprete. Então, a primeira coisa que eu defini foi a minha classe que eu chamei de Context. Eu poderia ter usado qualquer outro nome aqui, ok? Então, aqui, eu estou definindo a data que eu quero interpretar. E a expressão que eu vou usar para fazer a formatação e interpretar essa data. E aqui, no construtor, eu estou passando a data que eu vou interpretar. Então, esse é o papel do Context. Eu não quis mudar o nome para você associar com o diagrama UML do padrão. Então, a seguir, eu implementei a interface e Abstract Expression. E defini um método a avaliar. Então, esse método, ele vai ser implementado pelas classes concretas que vão implementar essa interface. Observe aqui, o método avaliar, ele está recebendo com um parâmetro, um objeto do tipo do meu contexto. Então, esse objeto vai conter o valor que eu quero interpretar. E eu vou usar avaliar para fazer isso. O método avaliar para fazer justamente isso. Então, a seguir, eu vou mostrar o código das classes concretas. Ou seja, minhas regras gramaticais. Por exemplo, vou começar com um dia. Então, eu estou implementando a interface e implementando o método avaliar. Recebo aqui o meu objeto Context. Olha, então eu vou receber a expressão. E aqui na expressão, eu vou usar a instância do meu objeto. E vou substituir, olha, usando uma instância da data que eu quero interpretar. E aqui, eu estou usando a lógica da minha gramática. Fazendo a substituição. Quando for DD, eu vou substituir pelo dia. A mesma lógica vai ser aplicada aqui, só que para mês. MM, MON, MON. E a mesma regra para ano. Percebeu como é fácil criar as classes concretas que implementam as regras? Geralmente, as regras, elas são muito parecidas. Então, basta definir uma classe. Olha, aqui a regra para o mês. Eu só estou mudando MM e MON. Para ano, Y, 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 YEAR. Então, essas são as classes concretas e a minha classe separador. Onde eu estou substituindo aqui um espaço vazio pelo meu separador que eu estou usando aqui. Que é o traço. O ifen, né? Seria um traço. Aqui eu estou usando em todas as lógicas, eu estou usando o reprace, né? A substituir, olha. Que é o método da classe string. E na classe program, eu tenho aqui a implementação. Então, eu defino uma lista das minhas expressões, do tipo Y, Abstract Expression. Então, aqui no exemplo, eu vou definir a data atual e vou escolher um formato que eu quero interpretar e exibir essa data. Aqui eu estou dando um to upper e assim eu vou poder digitar lá no console em minúsculos que ele vai converter para maiúsculo. Então, eu estou usando aqui a minha expressão. Então, eu vou ter que digitar o ifen, aí ele vai fazer a separação no formato. Aí eu vou percorrer o formato e vou aplicar a minha gramática. Quando eu encontrar DD, eu vou substituir pela lógica definida na gramática expressão dia. MM na lógica definida na gramática expressão mês e a mesma coisa para ano. Aqui eu defino o separador e a seguir eu percorro essa expressão e aplico o método avaliar e ele vai me exibir a data no formato escolhido. Então, se eu executar, ele me exibir a data atual, 13 é o dia, 10 é o mês, 2021 é o ano. Agora eu vou selecionar a expressão que eu vou usar. Então, aqui o intérprete vai atuar. Então, eu vou selecionar ano, mês e dia. Esqueci do traço. E aí ele vai receber essa informação através do meu contexto. Aqui está a expressão e aqui está a informação, o meu contexto. E ele vai interpretar e vai exibir ano, mês e dia. Então, é assim que funciona esse padrão. Provavelmente ele não vai ter uma aplicação mais frequente conforme os outros padrões que nós vimos abordando até hoje. Mas é muito bom você conhecer porque em certas situações mais específicas, como a mostrada nessa aula, você pode usar os recursos do padrão intérprete. Até a semana que vem.